Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, acabei de acordar com uma novidade Cês conseguem ver na minha cara qual eu acabei de acordar, né? E a notícia já está aqui CSGO.net atualizado 100% atualizado, eu confesso que eu já sabia Eu já sabia! Ô meu cabelo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa Mano, eu já sabia, eu já sabia que ia ter essa atualização Eu já tinha visto ela antes, só que hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês meio assim O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Estamos aqui no novo CSGO.net Sim, é o mesmo site, é o mesmo sistema, é tudo igual Só que o visual do site mudou, e a gente vai ver isso agora Novo design, novo aprimoramento, nova roleta, novo perfil As caixas, nova versão mobile, é tudo novo, é tudo novo Completamente diferente, né? Completamente diferente, a caixinha do saulão ainda tá aqui, ó Perfeito, que coisa linda Bom, Clã, vamos lá então Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu acho que é depositar, né? Vou depositar aqui, como de costume Tá aqui, ó, a extensão ainda está funcionando normalmente, graças a Deus Então a extensão do saulão automaticamente já coloca aqui pra você o cupom novo O cupom mais recente, no caso, é o cupom mago A mesma coisa, só que mudou o gráfico apenas Só o design, tá? Então todas as funções ainda estão aqui O histórico de pagamentos, todos os métodos de pagamento são os mesmos Então tá tudo tranquilo, eu vou depositar aqui 300 dólares Usando o cupom mago, que vai chegar pra gente 420 dólares Mano, o novo design dá uma sensação pra gente Da gente estar usando um outro site Só que é o mesmo, é o CSGO.net, meus lindos, é o CSGO.net Aí tá lá, ó, Nubank, pagamento aprovado Já tá ali, 420 dólares O nosso depósito foi 300 E agora vamos dar uma olhadinha como que tá a nova abertura de caixa E eu vou fazer isso na minha própria caixa, né? Eu vou, eu vou, eu vou Não me decepcione, olha só Agora mudou aqui Dá pra abrir até 10 por vez Isso aqui já dava antes 5, 10 Tipo, tem que você abrir 1, 2, 3, 4, 5 Depois 10 Aí você escolhe quantas você quer abrir de uma vez só Aqui mostram as skins que podem vir nessa caixa E logo em cima o Probable Fair dela A porcentagem de chance que tem de dropar essa skin No caso, as mais caras são mais difíceis E as mais baratas, mais fáceis Vamos abrir umazinha só pra gente ver como que tá a animação Pô! Mano, do nada solta uma música Que isso, véi Vamos, vamos abrir mais uma Passa, 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 passa Aqui é ruim Nossa, eu vou abrir mais duas Ó Divide a tela pra ser legalzinha também Vamos ver se vai dar bom Deu ruim, véi Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Tá bom Agora vamos ver Eu abri 4 Na verdade eu precisava ter aberto 3 só Eu abri 4 de... De bobão mesmo Eu quero ver como que tá o contrato Como funciona um contrato O contrato funciona da seguinte forma A gente adiciona até 10 skins nesse contrato E ele vai me dar uma skin só A gente colocou 4, tem que ser 3 no mínimo, tá? E a gente pegou, colocou 4 skins E vai transformar essas 4 em 1 No valor entre 6 dólares e 100 Por que 6 dólares e 100? Porque a gente colocou 25 25 25 virou uma skin de... 61 Legal pra caralho Legal pra caralho Legal, legal, legal Inclusive eu já vou vir aqui E vou pegar essa alpe, ó Peguei essa alpe pra mim 61 dólares Verificando o status da compra A princípio vai dar tudo certo Então, Clã, a gente depositou 300 dólares A gente gastou o bônus dos 300 dólares Já pegamos uma skin de 60 Se a gente for colocar o pé da letra A gente gastou 120 dólares Pra conseguir uma skin de 60 Só que pra mim tá bom Porque eu depositei 300 E os mesmos 300 estão aqui O 120 era bônus do cupom mago Era o bônus do cupom mago Então pra mim tá tranquilo, favorável Agora vamos fazer... Olha! Diferenciadíssimo Quero ver Será que eu vou gostar? Uma Desert Eagle Printstream Tá Tá Legal É a mesma coisa Só que com outra animação Agora eu quero saber Qual é essa animação, velho Tá, eu vou tentar uma vez aqui Com... 4% de chance Mano Legal Eu gostei pra caralho, velho Só que a roletinha também era legal Tipo, os dois gentes são legais, né? Vamos fazer uma vez A animação rápida Vamos ver como é que é a animação rápida A animação rápida é tipo... Papum Legal Gostei da animação rápida, viu? Eu gostei da animação rápida Por quê? Porque vira e mexe a gente quer fazer um conteúdo mais rápido, né? Por exemplo, em live Ó, deu bom Legal Porra Legal Deu bom Conseguimos Fizemos 3 dólares Ó, eu gostei desse sistema de animação rápida Porque quando eu quero fazer algo mais rápido Tá ali Só papum Só clicar um atrás do outro Ó, chegou a Alpe Legal Alpe testada em campo Boom Legal, legal, legal Também vou pegar aqui Essa Desert Eagle E essa Desert Eagle de 50 dólares Eu vou sortear pra vocês nesse vídeo É só você comentar o que você achou Do novo CSGO.net E deixar o like no vídeo Então deixa o like no vídeo E comenta o que você achou Da nova Do novo visual do CSGO.net Que eu vou sortear essa Desert Eagle Para um de vocês A Alpe já tá aqui 361 reais Ela vale Então agora Vamos ver o que a gente vai tentar pegar A Desert já é garantida pra vocês Agora eu quero uma skin para mim Ah, deixa eu ver também uma coisa Quero ver o Provably Fair Ah, perfeito Ainda tem aqui o Provably Fair Exatamente igual antes Maravilha Isso aqui não podia faltar Isso aqui tinha que ter É o Provably Fair Pra gente conseguir verificar Que realmente o nosso upgrade Foi legítimo E ver aonde foi o número sorteado Flip Doppler Me agrada Me agrada bastante 5% Vai dar 23 Então a gente tem Mais ou menos 10 tentativas de 5% E eu vou colocar na animação rápida Vai Primeira Deu ruim Segunda Deu ruim Terceira Deu ruim Ai meu Ai meu Deus do céu Aí lascou Velho 32% Mano Eu vou fazer 2 de 15 Na animação normal Fé em Deus Parou Parou Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Ai meu Deus do céu Mano Ficou legal Ficou legal Ficou legal Eu não sei Se você perguntar Salão você preferia antes Ou prefere agora Mano os dois jeitos são top Velho Os dois jeitos são top E ainda sobrou Mano Deu bom pra caralho Eu depositei 300 dólares Eu peguei uma skin de 60 Uma de 50 E uma de 300 Ou seja Eu peguei 410 dólares Mais ou menos Ainda não chegou a Desert Eagle E nem a faca E essa Desert Eagle É de vocês Lembrando Essa Eagle aqui É de vocês A faca chegou StatTrek Nova de fábrica Fala dela Olha que beleza Aceitar Maravilha Olha só Que beleza Papito Vamos ver quanto ela vale Em reais Mil oitocentos e sessenta e oito reais Fala dele Caralho Que pattern diferenciado Eu diria Aqui é o play side O play side dela Tá completamente preto Completamente preto Já o back side Tá completamente azul Praticamente Com uma parada preta Mano Faquinha bonita Pra ver lá dentro do jogo Que agora eu fiquei curioso A Alp veio Com float 022 Pra uma field tested Estou de bola Vamos dar uma olhada aqui Primeiramente Na Alp nova Ah Tá top demais Pô Tá top demais Tá top demais Olha aqui Sensacional E agora Vamos ver A facinha Ó Caramba Mano Diferenciadíssima Essa faca Irmão Diferenciadíssima Que é o O back side azul E o play side Completamente Preto All black Essa faca Mano Diferenciada Demais Amei Amei Simplesmente Amei Essa faca Chegou A Desert Eagle De vocês Aqui ó Fala dela Testada em campo Lembrando Essa Eagle É de vocês E pra participar Deixa o like no vídeo E solta um comentário Nesse vídeo mesmo Vamos ver Quanto ela vale De 285 reais Ela veio com float 032 E vamos vê-la Dentro do jogo Aqui ó Essa Eagle Não tem erro Mano Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Demais Quem ganhar Quem ganhar Essa Eagle Vai ficar Sinistrão no jogo Tá maluco Linda Mano Já tamo no lucro Infinito né Tamo no lucro De mais de 100 dólares Então Mano Acho que agora é a hora Vamos pro aprimoramento Vamos dar ali nosso all-in Em uma luva Eu quero essa Imperial Plate 21% Eu quero na animação normal Eu não quero na rápida Oi Fica, 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 fica Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pelo menos a gente conseguiu O lucro aí De mais ou menos Mano Vamos somar Exatamente Quanto que a gente teve De lucro hoje Essa Alp vale 396 Mais essa faca Que vale 1868 Mais essa Eagle Que vale 285 2549 A gente depositou 300 dólares Em reais 1551 Caralho O dólar caiu Ou menos 1551 Tivemos um lucro De mil reais Papi Mil reais De lucro Tá lindo Maravilhoso Se você quiser Depositar aqui Pra testar o novo CSGO.net É só você Entrar pro link Tá na descrição Depositar Clicando aqui No botãozinho verde Na direita Agora Na direita E usar o cupom MAGO Que te dá 40% de bônus No depósito Boa sorte a todos E deixa aí nos comentários O que vocês acharam O que vocês acharam O que vocês acharam Não deixaram Deuxiu Em O que vocês acharam Transcrição e Legendas Pedro Negri